Como ganhar qualquer Game Pass aqui no Brookhaven Happy e aí manios e mania belezinha começando mais um vídeo do GD e hoje galera eu quero te ensinar como ganhar qualquer Game Pass aqui no Brookhaven isso mesmo galera principalmente depois dessa atualização bom porque galera principalmente depois dessa atualização bom para você que não sabe galera depois das atualizações ocorrem muitos bugs mesmo então a gente aproveita que atualiza o Brookhaven e a gente ensina vocês a conseguirem as Game Pass com os bugs tá bom então se você gosta de alguma Game Pass mas você não tem aqui no Brookhaven você achou o vídeo certo para conseguir ela belezinha então acompanha esse vídeo aqui do início ao fim porque eu vou explicar passo a passo beleza manios então basta você prestar bastante atenção que você vai conseguir tá bom então bom o que que a gente vai ter que fazer galera bom para você que não sabe aqui no Brookhaven sempre tem lugares mais bugados que os outros e quais são esses lugares galera para quem não sabe tem um morro galera que ele é completamente bugado e cara não é só eu que falo isso é muitos outros youtubers também então a gente tem que aproveitar para fazer os bugs quando tem atualização e a gente tem que usar alguns lugares que são bugados desde o início do Brookhaven então para quem não sabe galera esse morro aqui é o morro mais bugado que tem aqui do Brookhaven então a gente vai aproveitar galera para quem não sabe o número das casas aqui do morro é o número 23 e o número 24 então sempre utilizem as casas aqui nesses lugares belezinha bom dessa vez a gente vai utilizar o número 24 né porque já pegaram a outra casa então vamos selecionar uma casa aqui bom galera qual caso a gente vai selecionar vamos selecionar mais uma vez a casa da pirâmide tá bom então escolhe a casa da pirâmide e deixe ela paradinha aí tá bom galera por enquanto a gente não vai utilizar nada bom eu também esqueci de falar um porém é a gente tem que escolher uma gameplay só tá bom galera nós vamos escolher uma game pass só lembrando que pode ser qualquer game pass tá bom mas pode ser uma só então já pensa aí ó a que você quer tá bom já pensa qual é a game pass que você mais gosta para você não ter confusão depois beleza maninhos bom a game pass que eu vou escolher dessa vez é a game pass do prêmio tá bom que é a game pass favorita de vocês beleza então vou escolher a game pass do prêmio tá bom então vamos lá bom o que a gente vai ter que fazer depois de ter escolhido sua game pass preferida bom galera primeiramente vocês vão vir aqui na igreja vem nessa parte aqui que brilha bastante ó encosta aqui galera fica bem encostadinho aqui ó para quem não sabe tem uma pirâmide aqui em cima e essa pirâmide vai ativar esse primeiro código que eu vou mandar qual código a gente vai mandar nós vamos escrever o nome da game pass que a gente quer coloca assim game pass aí você vai ver o nome que vai estar escrito aqui ó peraí por exemplo você vai ver o nome que está escrito aqui ó por exemplo você quer a veículo upgrade você vai escrever veículo upgrade você quer a do veículo pack você vai escrever veículo pack você quer a penthouse você vai escrever penthouse então eu vou escolher a do prêmio então eu vou escrever vou escrever prêmio tá bom game pass prêmio tá bom game pass prêmio tracinho depois vocês vão colocar free tá bom só isso mandamos galera após fazer isso clica cinco vezes na game pass que você escolheu uma duas três quatro cinco pronto cliquei cinco vezes já tá bom já fizemos o primeiro passo o que a gente vai ter que fazer agora galera a gente vai ter que ir lá na base da agência agora tá bom vamos na base da agência bem tranquilinho para a gente ativar outro comandinho para a gente liberar a game pass bom já estamos aqui na base da agência o que que tá escrito aqui o i me sede o roblox bom depois eu vou traduzir isso aqui melhor tá bom não sei que tá escrito mas o que que a gente vai ter que fazer agora galera como a gente clicou cinco vezes na game pass do prêmio nós vamos ativar só o número 5 então só deixa o número 5 dourado pronto simples fácil e rápido agora a gente vai voltar lá na nossa casa tá bom então vamos voltar na nossa casa por aqui mesmo a número 24 né aí ó já já estamos aqui na nossa casa né agora a gente vai subir lá na outra pirâmide tá bom a gente foi lá na igreja porque tinha pirâmide agora a gente vai vir aqui na casa porque também tem a pirâmide aqui como vocês podem ver vem nessa segunda pirâmide aqui galera aqui ó nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na igreja galera lembrando que é com a game pass que você escolheu eu escolhi a do prêmio então vou digitar a mesma coisa game pass premium tracinho free tá bom game pass premium tracinho free beleza vou clicar mais cinco vezes na game pass do prêmio uma duas três quatro cinco reinicie o jogo reiniciamos o jogo tá bom galera o que a gente vai ter que fazer agora bom galera agora basta você esperar que a game pass do prêmio vai ser ativada totalmente fácil e rápido e lembrando grátis na sua conta beleza então é super fácil e super rápido tá bom galera como vocês podem ver aqui ó eu já tô até bugado galera reiniciei e continua aqui ó como vocês podem ver já começou a dar certo bug se você ficar parado aqui ó não se preocupe fica aí ó deixa sua conta logada aí ó que daqui algum tempinho a game pass que você escolheu vai cair na sua conta aí vocês vão me falar gd mas você já tem o prêmio galera eu consegui o prêmio aqui na minha conta e foi com bug tá bom por isso eu recomendo os bugs pra vocês também conseguirem essas game pass assim tá bom com bug mas é isso aí né galera eu espero que você tenha gostado deixa o likezão se inscreva no canal ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e se você quer ganhar robux neste vídeo leia a descrição certinho pra você ficar por dentro mas basta você comentar seu nick aí nos comentários que você já vai participar beleza maninhos mas é isso aí tá bom galera recomendo vocês assistirem os dois vídeos que vão estar aí no final porque são os dois vídeos mais recomendados do youtube pra você e é isso aí tá bom galera um beijo um cheiro e uma massa do gd até os próximos vídeos galera fui